Mora e pronta Meu ronzinho vermelho Todo rebaixado E topado de som É mó até o disfarçar É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo E aí bebê, e aí bebê, e aí bebê Tu quer me levar pra onde depois desse E aí bebê, e aí bebê Tu vai me levar pra onde, diga Sabe o meu bolsinho vermelho Todo relaxado Topado de som É motel de sassá A do, é a gente fazenda No iúpa, tô fazendo É a gente fazenda Boa, a gente não É a gente fazenda E o banco fazendo É a gente fazenda Amor e o banco fazendo O não liderer é o Teuzinho O no é o goiano Olha lá O no é o goiano O no é o goiano Não vai, não vai, não vai Tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Sorry, sorry, sorry Tchau, tchau.